O grandalhão vem em baladaço, lá vem o garoto da pesada brigar pela primeira, blindado do Niju e garoto da pesada, eles vão se pegando, garoto da pesada em galões vistosos, vai dominando, vai sacando um corpo de luz vantagem, blindado do Niju em segundo, longe Omicron em terceiro, cruzam a faixa final, 4-7.